E a quarta madrugada, Lorontolo Nuresin Ida, acontece a caso tentativa ao mexido e a área Lurumata, suco faturada, jovem Ida retentou, que se é uma desconhecida e a parte limã encarou. Segundo o comandante Penetelio Dili, superintendente Euclides Belo Hateten, vítima retentou, que foi em partecipa a cerimônia aniversário de que se minha colega Ida e a área Lurumata. Esse acontecimento não é? Polícia Sidao detém suspeito rumo, também suspeito Sira, que foi a responsabilidade, mas Euclides Belo afirma, lançou na Polícia Serviço de Informação, que foi debucatou para o suspeito Sira. Dada uma vítima, que foi o tratamento do Hospital Nacional Guido Valadares. Eu tenho a informação que a minha mãe falou, que foi a proposta de Tuku Salão Ida e Cala, que foi a proposta de Tuku Salão Ida e Cala, que foi a proposta de Tuku Salão Ida e Cala. E quando foi a proposta de Tuku Salão Ida e Cala, feito um grande amigo lússigo Lússimo Ida e Cala, que foi a proposta de dos primeiros dígulas do Hospital Nacional Guido Valadares. E quando foi a proposta de Tuku Salão Ida e Cala, fui ao longo do que foi desperado. E quando eu disse que foi o Tuku Salão Ida e Cala, fizemos visitares da Tuku Salão Ida e Cala. E quando eu disse que as pessoas chegam com o Tuku Salão Ida Amém. Além de que a Polícia Esquadra do Lei Sumos tenha identificado a identificar a sua idade inicial e não ter conduz a motorizada de toda a vítima pela UMA. Ter lei número 5 para a Rihungua-Sanlui-Sinhito com a Armas Brancas, Bando em Carça-Sangroat e de Hakanek no Habarac em Seruc em Nia Vida. Na plana severa, Zivel da Costa, Xemén.